Como ainda não foi feito um filme da vida do Robertão? Fiquei tão curiosa pra saber. Ele é tão maravilhoso. E ficam passando notícias da vida dele, assim. Tudo que ele já fez. Quantos álbuns ele lançou, quantos prêmios ele ganhou. Quantos álbuns ele vendeu. Cara, é muita história. Tinha que fazer uma série na Netflix. Fica fazendo o documentário de Paquita, gente. Pelo amor de Deus. Vamos a César o que é de César. Vamos homenagear as pessoas que merecem homenagens. Enquanto estão aqui conosco. Queremos muito uma série do Robertão. Como será que ele compôs tanta coisa incrível com o Erasmo? Cachorro Mordido. Siga-nos nas redes sociais.